Alguns dias atrás eu estava em uma empresa, estava próximo à linha de produção, quando de repente vinha na direção de onde estávamos o diretor da organização. Era nítido o nervosismo no rosto das pessoas, o canto da boca, a forma como elas olhavam, as mãos, um pouquinho de prática em leitura corporal e já dava para perceber o quanto as pessoas estavam tensas na medida que o diretor vinha caminhando em nossa direção. O que isso deixa claro? Que não existe liderança. Porque a liderança, ela gera nas pessoas exatamente o sentimento contrário a isso. Quando a pessoa que nos lidera, ou seja, que nos inspira, se aproxima, o coração se alegra, o coração se acalma. Então uma característica fundamental para você saber se alguém exerce ou não liderança sobre outros é o quanto a presença dessa pessoa faz bem para as pessoas. Na medida que a presença da pessoa torna o ambiente tenso, não existe liderança e sim chefiança. E essa é a grande diferença. No mundo da chefiança, você tem obediência. A base é de medo. No mundo da liderança, você tem disciplina. A base é inspiração. A palavra disciplina, como eu já expliquei em outros vídeos, tem a mesma origem da palavra discípulo, que é aquele que está inspirado a aprender, é aquele que quer se desenvolver. O liderado, quando tem alguém como a sua referência, como alguém que o inspira, quer aprender com essa pessoa. Imagine o seguinte, você está trabalhando em uma empresa e acaba de dar um grande problema na sua área. E o seu líder vem na sua direção. Você se alegra porque está vindo na sua direção a pessoa que te inspira, a pessoa que te apoia, a pessoa com a qual você aprende, a pessoa que de alguma forma você sabe que está ali para te ajudar a se desenvolver e a resolver aquela situação. Então você se sente apoiado, você se sente seguro. Isso significa que essa pessoa é para você um líder. Mas, se você tem um problema e de repente vem alguém na sua direção e é o seu chefe, o que vai acontecer? O seu coração acelera. De repente tem uma dose de adrenalina entrando no seu organismo, como na época das cavernas, para a gente fugir de um tigre perigoso e aí gela as mãos, gela o estômago. E você fica naquela sensação, não sabe se corre, se bate um desespero, tipo, ele está chegando ou ela está vindo. Uau, e agora o que eu vou fazer? Conto ou não conto que a gente está com esse problema? E se vem esse tipo de pensamento, é óbvio que essa pessoa não inspira liderança, não inspira inspiração. Então, por isso, ela é uma pessoa que faz chefiança, baseado na autoridade, na posição que ocupa e medo. É por isso que muitas vezes as organizações querem ter resultados extraordinários, mas por causa de um ambiente de chefiança no nível da gestão, não conseguem esses resultados. Porque quando as pessoas estão com medo, o máximo que elas conseguem fazer é serem obedientes, é seguir exatamente aquilo que mandam elas fazerem. Mas se você quer ter resultados exponenciais ou excepcionais na sua organização, é preciso que as pessoas estejam inspiradas, com vontade de fazer algo além, de se lançarem além do que está sendo pedido, de colocar aquela cereja no bolo que não foi solicitada, mas que vai dar o charme na hora da entrega. Se você quer ter um ambiente, uma empresa que tenha inovação contínua, um ambiente gostoso de trabalho, é fundamental compreender a diferença entre liderança e chefiança. E só há um jeito de transformar a gestão de uma empresa, onde há muita chefiança, em uma gestão onde permita mais liderança. É aumentando o nível de consciência desses gestores, para que eles percebam o impacto que a forma como eles conduzem as pessoas gera no resultado da organização. E aprendam ferramentas para se transformarem em seres humanos capazes de dar uma contribuição, cumprindo assim o seu papel de liderança. Aquele que quando chega, alegra o coração dos seus liderados. Quarta-feira que vem, uma nova reflexão, sempre aqui no canal. Se não está inscrito, se inscreva, assim você recebe a notificação assim que o vídeo for postado. E garante que estará acompanhando todas as postagens semanalmente. Um grande abraço para você e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.